O que me identifico mais é com essa peça aqui, né? Deixa girar aí, ali a pouco somos chamados até pelo cheiro para que chegou a hora da boia, né? E curtimos muito uma cervejinha, e às vezes sai uma galinhada bem gostosa, uma polenta com molho, e os cilindros também a gente usa praticamente direto, 11 horas da noite, ontem à noite estava suando massa. Até porque a maneira de você assar a carne no sistema giratório, né? Nós, pelo menos, a gente entende assim e sente que ela fica mais suculenta, né? Fazer costelão com vaca tolada no inverno é uma delícia. Até que a vaca tolada está pronta, o pessoal vai comendo pinhão e se reúne toda a família. Praticidade e satisfação, né? É o que nos resume. A Hidro ajuda nós a reunir a família e ser muito feliz nos reunidos. Tchau, tchau.